Sobre a decisão do ministro Luiz Fux, do STF, a respeito das bets. Théo, a partir de agora, então, fica proibido o uso de benefícios em apostas online e também a restrição na propaganda destas casas. Ô, Estevão, o que acontece foi que o ministro toma uma decisão determinando que o governo federal adote medidas. Então, o ministro terceiriza a decisão. Ele próprio não proíbe, mas ele determina que o governo, por meio do Ministério da Fazenda, impeça o uso de recursos provenientes de programas assistenciais, como Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, em apostas online, nas bets. Ou seja, o objetivo é mandar o governo federal impedir que o dinheiro recebido por beneficiários do Bolsa Família seja utilizado para eles fazerem apostas. E ele também determina que o Ministério da Fazenda aplique as regras de uma portaria do próprio Ministério que determina que seja vedada a publicidade e a propaganda para crianças e adolescentes. Ou seja, propaganda de apostas online, de sites de apostas online, de aplicativos de apostas online, das bets, direcionados para crianças e para adolescentes, como uma forma de diminuir o estímulo e o incentivo de apostas para esse público, tanto para as crianças quanto para os adolescentes. Essa foi uma decisão tomada pelo ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal no âmbito de uma ação que foi apresentada pela Confederação Nacional do Comércio, que pedia a inconstitucionalidade, ou seja, que o Supremo declarasse inconstitucional a lei das bets, alegando principalmente o impacto econômico de endividamento para as famílias e falta de tributação por parte do governo, já que muitas dessas empresas não recolhem impostos aqui no Brasil, mas são baseadas no exterior, e o impacto para a saúde mental dos apostadores. O ministro não toma a decisão acatando integralmente o pedido, ele toma uma decisão acatando parcialmente o que pede a Confederação Nacional do Comércio. Depois dela, o Partido Solidariedade e a Procuradoria-Geral da República também apresentaram ações pedindo a inconstitucionalidade da lei das bets, ou seja, dizendo que ela viola a Constituição, principalmente na área econômica e na área da saúde mental dos apostadores. Diante desses inúmeros pedidos, desses três pedidos, o ministro determinou a realização de audiências públicas, que aconteceram na segunda e na terça-feira dessa semana. Então, o ministro ouviu o Banco Central, o COAF, Receita Federal, o Congresso Nacional, Ministério da Fazenda, uma série de outros ministérios, entidades e associações. Depois dessa conversa, ele disse o seguinte na decisão, que os debates trazidos na audiência apresentaram evidências dos relevantes e deletérios impactos da publicidade para crianças e adolescentes e a utilização dos recursos de benefícios sociais pelos apostadores que recebem esses programas, que são beneficiários desses programas. Então, justamente por isso, ele toma essa decisão, é uma decisão individual, urgente, que já vale a partir de agora, mas que ainda será discutida também pelos ministros do STF mais adiante.